Afinal de contas, as placas solares têm sido a solução que os piauienses encontraram para driblar a alta nos preços, além de economizar na conta de energia. A medida também tem ganhado destaque por contribuir com o desenvolvimento do uso das energias renováveis. Comerciante na zona sudeste de Teresina, o seu Antônio, conhecido como seu Zé, achou uma alternativa melhor para economizar na conta de energia com a instalação de placas solares. Há três anos, ele decidiu investir nas placas, algo que tem feito o seu Zé sentir uma boa diferença no final do mês. Para mim, ficou melhor, porque eu pagava uma energia muito cara, uma energia era R$ 1.600,00 todos os meses. Aí, quando a gente paga o solar, a gente fica pagando uma taxazinha, mas melhorou muito. Assim como ele, vários brasileiros tentam de alguma forma economizar na conta de luz através de energias renováveis. Uma alternativa para driblar e reduzir os custos. O senhor já percebeu a diferença, então, na conta de energia? Já. Hoje em dia eu pago só uma taxa do contador da conta aureal e pronto. Botei 24 placas de solar aqui em cima da minha casa e está dando certo. A geração de energia elétrica por fonte solar está em expansão no Brasil, com perspectivas bem favoráveis para os próximos anos. A fonte renovável não é poluente, exige pouca manutenção em suas centrais de produção e já é a segunda principal matriz energética do país, com 15,4% da geração, atrás apenas da hídrica, com 50,1% do volume total de energia gerada no Brasil. O Piauí ocupa hoje posição de destaque no cenário energético do Brasil, tanto na produção de energia eólica quanto na produção de energia fotovoltaica. segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Assim, o estado se destaca como referência nacional. O diretor de mudanças climáticas fala sobre a transição energética e os impactos que a energia renovável pode trazer. O Piauí é um estado brasileiro que está na vanguarda desse processo de transição energética, principalmente pelo seu grande potencial aqui na geração de energia solar e de energia eólica, que são duas fontes, as principais fontes de energias limpas e renováveis. Nós temos muita incidência de sol e também uma grande ocorrência de ventos nas regiões chapadas, nas divisas com os demais estados. Então, isso torna o Piauí, no ranking nacional, nós estamos em terceiro lugar e faz com que realmente a população recorra também a essas soluções individuais e geração de energia, principalmente solar, e faz com que o Piauí ocupe essa vanguarda nessa geração de energia, tanto solar quanto eólica, sendo atividades controladas, ambientalmente licenciadas pela SEMAR, e também por um outro órgão da administração direta, que é a Secretaria de Energias Renováveis, que faz esse controle dos empreendimentos que estão em instalação e em operação aqui no estado. Obrigado.